Música 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 É só, meu aluno, não é só? Não, não é só o sol Não, não é só o sol Eu tenho que aprender a falar em inglês, né? É, né? É que chegava mais frente, olha aqui Se você comprar um, ele diz Não, 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 não Não, 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 a gente não tem que ter nada Olha aqui, olha aqui Olha aqui Essa é a bota da chuva Olha aqui 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 Você treina assim sempre ou é só no lado quadro? Olha aqui 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 O que é isso? Como é? Nelson? Como? Meu nome Nossa A gente pega ele A gente pega ele Na tela A gente pega ele A gente pega ele A gente pega ele A gente pega ele É uma coisa É uma coisa É uma coisa O da Alphurbu é um cara que Não cura Mas não tem algo Quer comer? Não O da Alphurbu é um cara que É um cara que O da Alphurbu é um cara que A Alphurbu é um cara que O que faz uma penhão a a a a a a e